Transformar água suja em potável e própria para o consumo humano, é isso que faz o Salta-Z, um projeto de solução alternativa, coletiva e simplificada de tratamento de água. O nome pode parecer um pouco complicado, mas o benefício do equipamento é fundamental para as populações mais carentes, ribeirinhas e quilombolas. Pelas mãos do senador Sérgio Petecão e em parceria com a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, as 10 unidades do Salta-Z chegaram hoje ao município de Cruzeiro do Sul. Eu já tive a oportunidade, Luciano, de participar da entrega desse kit aqui de tratamento de água. É impressionante você ver que essas populações carentes, você precisa ver como é que é a felicidade das pessoas. E aqui você vê que é coisa pouca, se for comparado com essas obras que a gente vê aí, que gasta bilhões e bilhões de reais, mas aqui está levando saúde. Eu participei de uma entrega desse kit aqui lá na Bujari e isso para mim é muito gratificante. É muito gratificante porque é o fruto do trabalho da gente e graças a Deus o prefeito Interlei, ele entendeu quando nós conversamos a primeira vez com ele, ele relacionou algumas comunidades que ele achava importantes e hoje são 10 kits. 10 kits com a perspectiva de a gente arrumar mais 10. Então, para mim é o sentimento de ver cumprido, é uma coisa que para alguns é pouco, mas que para mim tem um alcance social muito grande, que nós estamos levando qualidade de vida para as pessoas. Iderlei Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, agradeceu o senador Sérgio Petecão pela articulação em Brasília para que projetos como esse cheguem em todo o estado do Acre. O Salta Z é um programa importante do governo federal que o Petecão nos ajudou aqui junto com a Funasa para nós levarmos uma água tratada, tratar as águas, água com qualidade para as famílias. Como eu falei agora há pouco, as famílias estão às vezes tão perto e tão distante. Tão perto por quê? Porque tem tanta água passando nos rios e garapé, mas tão distante de quê? Dá qualidade, dá uma água tratada, dá uma água realmente com uma questão de saúde melhor. E aí com esse programa nos ajuda muito. São dez kits que vamos estar colocando em comunidade do Rio Valparaíso, terra firme de baixo, terra firme de cima. Ali também no Liberdade em três comunidades, Passo da Pata, Igarapé-Furquilha, comunidade de São Pedro. No Rio Juruá também vamos estar colocando em duas comunidades também, ali na região do Santa Cruz. É realmente algo importante. E quem ganha com isso é a nossa cidade, quem ganha com isso é a população. Isso vai ser um avanço muito grande para as comunidades rurais, que não tem água potável. Isso é um sistema muito simples, que vai levar qualidade de vida e saúde para a população de beirinhas e rurais dos municípios do Acre. Legenda Adriana Zanotto